Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Então graças a Deus, comigo e com a minha família também está tudo bem, graças a Deus e bora lá para mais um vídeo aqui no meu canal Deus abençoe a todos nós, hoje e amanhã para todos, sempre amém que assim seja, certo? Amém? Então bora lá, quero pedir que vocês sejam todos bem vindos para mais um vídeo aqui no meu canal que você deixe seus comentários, deixe seu joinha, compartilhe meus vídeos com amigos, na comunidade de vocês, enfim, parentes, com quem você tiver liberdade para pedir, né? Isso que importa. E que você não esqueça de acionar o sininho, que é muito importante para a gente, né? Para vocês poderem receber nossos vídeos e ajudar a gente assistindo nossos vídeos, certo? O que eu quero falar hoje é algo que vem também me afetando, sobre as dificuldades que a gente encontra para a gente gravar os nossos vídeos, né? Mas eu estou fazendo, gente, de uma maneira bem saudável. Como eu estou postando dois vídeos na semana, o que eu venho fazendo? Eu pego um dia da semana, eu separo para fazer uma pesquisa boa sobre o que eu vou gravar, sobre aquele assunto, sobre os comentários dos amigos, que eles querem tirar dúvida, enfim. Aí eu faço o meu rascunho, faço lá as minhas escritas, procuro ler bastante, escrever, porque você sabe que o que você quer decorar para você passar para os seus amigos, se você escrever, você vai ver que você vai decorar com mais facilidade. Esse negócio de você gravar lendo, isso para mim não dá certo, não vira? Então, eu faço tipo uma prova, sabe? Eu vou lá, pesquiso o que eu quero, escrevo no meu caderno, que eu tenho vários cadernos, e leio, vou lendo. Até tipo estar conversando com a pessoa, para mim poder, quando ir gravar, poder falar as coisas sem ter que ficar lendo. E pessoas que, às vezes, escrevem lá nos comentários dos meus vídeos, falando que o Mar está tão difícil para gravar, está tão sem... Tem pessoas que até já desistiram do canal por falta de assunto. Uma vez até comentei sobre essa minha amiga num vídeo meu. A mulher faz os artesanatos de garrafa, de cimento, de tecidos velhos, um monte de coisa e falando que não tem o que gravar. Eu acho isso um pecado com a pessoa mesmo, certo? Então, o que eu quero dizer é que é difícil, às vezes a gente tem dificuldade de gravar. É o tempo que é pouco, é a rua que é barulhenta, é a família que em pé, que atrapalha, porque sabe que a mente da gente tem que estar bem vazia, bem tranquila, para a gente poder gravar um conteúdo bem saudável, para a gente poder postar para os nossos amigos. Estou certo ou estou errada? É ou não é? Sim ou não? Então, o que acontece? O que eu estou fazendo? Estou pegando um dia da semana, estou fazendo minhas pesquisas, bem tranquila. Aí, depois, outro dia eu gravo, né? Eu já preparo lá dois vídeos da semana, que é no caso, né? E já preparo mais um vídeo, se caso a semana seguinte não terá chance, estou fazendo dessa forma, gente. Antes eu programava, né? De fazer dois, três vídeos, já colocava nas datas. Agora não, agora eu faço, deixo ali guardadinho, para que se eu não usar, eu deixo ali. É um vídeo assim, tipo, uma refrescagem, sabe? Que fica ali de step. Se caso a gente não tiver aquele tempo de gravar o vídeo no dia, que a gente se aconteceu imprevisto, a gente já está ali com o vídeo, já vai lá e já põe. Enfim, é uma forma da gente não deixar o canal sem vídeo, porque vocês sabem que o canal, ele tem que ter conteúdo. A plataforma gosta que a gente poste conteúdo. Se você tem uma data, um dia definido, a gente tem que cumprir aquela data, aquele dia definido. Eu tenho poucos amigos que fazem como eu, que tem data e hora. A hora eu não falo muito, porque a internet às vezes falha com a gente, então. Mas um dia, gente, quando define, é bom cumprir. Eu tenho alguns amigos que é como eu, na risca. No dia, na hora, tudo certinho. E a plataforma gosta disso. E a gente também já se preparar, tal dia fulano vai postar o vídeo, é tanto de tempo, às vezes é vídeo cumprido, tem amigo que é vídeo cumprido, tem amigo que é vídeo curto. Enfim, procuro seguir todos eles, essas pessoas eu procuro seguir certinho, porque eu já estou me programando para isso, certo? Então, façam isso. Quando vocês tiverem dificuldade para gravar um vídeo, vocês façam isso. Às vezes a gente está num dia inspirado, outro dia a gente está num dia não muito inspirado para gravar. Então, no dia que estiver animado, a gente vai lá e faz os vídeos. Um melete, um café, que você fizer com carinho e explicando, porque por incrível que pareça, eu conheço gente que não sabe fazer um café. Vocês acreditam nisso? Por incrível que pareça. Imagina fazer uma comida. Então, um pãozinho de queijo frigideira que você fazia uma receita bonitinha, você já deixa ali guardadinho. É um vídeo que você pode demorar um mês para postar, você vai postar aqui um mês, vai estar sendo válido. Não é uma coisa com data, uma coisa para o dia. É ou não é? Um biscoitinho de maizena de nata que você fizer, você pode guardar a receitinha ali, você pode guardar o vídeo em uma pastinha. E no dia que você não tiver como gravar, você vai lá e põe aquele vídeo que estava lá. Eu chamo de refrescagem, né? Eu tenho minha pasta de refrescagem lá, que eu deixo lá uns dois, três vídeos, tipo estéreo, para quando a gente tiver um imprevisto, não poder gravar, a gente poder postar no canal. É ou não é? Eu tenho o privilégio, meu filho que posta, né? Então, eu falo, Felipe, hoje amanhã vai gravar, então você vai lá e põe aquele vídeo lá, que está lá. Nossa, dá muito certo isso, dá super certo. Façam isso, façam isso. Um professor, quando vai dar prova com o aluno, ele não vai preparar a prova na hora, ele vai deixar já preparada, para quando for passar para os alunos, a prova está ali. É ou não é? Se você vai fazer um aniversário, um filho, um parente, um amigo, sei lá, o seu, você não vai se organizar no outro dia, você vai começar já a se organizar, já vai deixando coisas preparadas. Eu sou assim, eu gosto de me organizar. Então, não sintam dificuldade de gravar seus vídeos. Sintam-se inteligentes, se façam inteligentes e façam esse esquema aí, para vocês verem como vai dar super certo. Tá bom? Então, vocês que fazem as comidas, receita, doce, pesquisa mesmo, passa aprendizado para a gente, faz oração. Eu tenho um amigo que faz orações duas, três vezes no dia. Isso é muito bom para a gente, né? Positiva bastante. A gente, quando a gente te assiste, escuta. É ou não é? Então, vamos fazer dessa maneira, gente. Vamos se preparar dessa forma e não vamos deixar que... Ah, eu não tenho que gravar, estou com dificuldade para gravar meus vídeos. Não existe dificuldade quando a gente gosta de fazer, quando a gente quer fazer. Certo? Então, pronto. Então, vocês, por favor, né? Se organizem. E não deixem o canal sem vídeo. Isso daí não é bom. Isso aí não é bom mesmo. Tá? Muito bem, então, gente. Hoje foi esse meu vídeo. Passei isso para vocês. Que é o que eu estou fazendo. Está dando super certo comigo. Vai dar com vocês também. Tá? Beijo no coração de todos vocês. Até mais. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos nós. E vocês se cuidem. Beijo para vocês de novo. Tá? Até mais. Tchau.